Olá pessoal, meu nome é Kelly, sou do canal do Florinas 2. Vamos fazer essa florzinha, tá? Você vai precisar de 7 cm de diâmetro, um círculo, e 5 cm de diâmetro. Um usei a tampa de um nescavo, outro usei o fundo do copo. Você vai recortar duas vezes, tá? Cada um, pra uma florzinha. Aí você dobra o círculo uma vez, e vai dobrar mais uma vez. Então, vai ser duas vezes você vai fazer a dobra. Aqui eu cortei com a tesoura, não até o final, tá? Porque elas têm que ficar unidas. E cortei aqui também, onde tem as duas dobras. E cortei no meio, tá? Então, você vai fazer todos esses cortes sem ir até o final, tá bom? Então, ela vai ficar desse jeito quando você desdobrar. Abrindo ela, vai ficar desse modelo aqui, tá? Onde a gente vai fazer as marcações. Nós vamos cortar essas quatro partes. Aqui, pessoal, só você arredondando em forma de coração. Eu vou estar usando esses dois pincel pra fazer a parte da boleada aqui, né? É só você colocar essa florzinha na sanduicheira ou no ferro quente, tá? Aqui eu fiz um vídeo bem pequenininho, pra vocês entenderem. Eu coloco aqui, quando ela começar a estufar, aí você tira. Aí eu venho com o fundo do meu pincel e aperto em cima de uma esponja. Aqui eu usei um boneco de pelúcia do meu filho pra ser mais fácil. E elas vão ficar assim, ó. Tanto a grande como a pequena. Aqui eu cortei as folhinhas, né? Com sobras de EVA mesmo, não precisa bolear. E aqui esses matinhos também fiz repicado com sobras de EVA. Então, aqueci a sanduicheira. Ajuntei todos, né? Os matinhos ali que eu repiquei. Isso aqui é tudo sobra, tá, gente? Quando eu recorto as folhas, vai sobrando, vou guardando. Então, eu usei bastante sobra aqui nessa florzinha. Aí eu só vou mexendo ele pra dar uma bagunçadinha mesmo, né? Ó, esse pincel pequeno eu usei na florzinha pra fazer o fundo. E o pincel mais grossinho ali eu usei pra afundar a pétala maior. Aqui a gente vai tá usando um palito de churrasco. Essa sobra aqui de EVA é um verde Tiffany, que a gente vai tá fazendo o miurinho da nossa flor. Eu vou tá montando ela num palito de churrasco, que eu encapei com a fita floral. E recortei um centímetro por doze centímetros e picotei essa tirinha de EVA. Vou passar cola na pontinha, né? Do seu palito de churrasco. Vai aquecer a chapinha, ó, a sanduicheira, né? E vai tá dando movimentos circulares, assim, afundando, né? Pra dar uma boleadinha nesse miolinho. Vocês podem ver que eu dei tudo de um lado, dei tudo do outro. E vou, desse jeito, boleando ela todinha. Ela vai ficar assim, ó, bem abertinha. Ficou bem bonitinha, essa cor combinou bastante com essa cor lilás. Eu gostei bastante, ó, deu um charme, ó, tá vendo? Aqui é antes de eu ter aquecido, tá? E depois de aquecido, ela ficou desse jeito aqui. Aí, agora, gente, é só vocês passarem a cola instantânea. Passa na lateral, enfia a primeira pétala, né? Marca ali, aperta embaixo, pra tá grudando as partes do miolinho e a pétala juntas. Ficando desse jeito. E agora, eu vou passar cola novamente, pra tá colocando a segunda camada. As duas primeiras são as pequenas, tá? Depois, nós vamos passar para as duas maiores. Agora, eu vou colar na terceira. Sempre intercalando, tá, gente? Sempre procura intercalar as pétalas. E aqui, pessoal, é só isso. Agora, a gente vai colar as folhinhas, tá? Uma flor bem simples, fácil. Lembrando que você pode estar montando, né, no arame. Aqui, eu quis montar no palito de churrasco. E você pode estar usando ela como complemento também, né? Pra completar seus arranjos. E aqui, eu colei as folhinhas, uma de frente pra outra. Passei a cola instantânea, grudei. Depois, vou colando do lado contrário. E vou fazendo esse movimento todo até uns quatro dedos, antes de acabar o palitinho. E ficou desse jeito. Eu fiz ela desses tamanhos, né? Pra ficar variado, pra estar montando no nosso vasinho. E aqui tá o resultado final. Da nossa florzinha. Essa botinha aqui foi minha primeira botinha. Eu nunca tinha feito nenhuma, tá, gente? Por isso que eu não fiz o vídeo dela ainda. Mas depois, eu faço aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho